Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mostre esse símbolo para sua mamãe. Mostre esse símbolo para seu papai. Mostre esse símbolo para todos os seus amigos e todos os seus familiares. Tem o metal, metal, metal junto, assim, isso. Tá ruim pra segurar? Tá segurando a palheta. Porque esse é o símbolo do heavy metal brasileiro. Metal! Você tem chorado! A porca! .. Oh, oh, oh... Kau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Oi! Nós somos o Massacration. Acabamos de fazer um show aqui no showlivre.com. Se você quer assistir esses culachos de heavy metal que foi esse show, assista no YouTube e em todas as plataformas digitais procurando o show livre. Metal! Metal. 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 Metal.